No número 1, quem está? Fala em voz alta. Lucival. No número 2. Diana. No número 3. Natália. E no número 4. Janaína. Diogo. Diogo está no número 5. Calma, sem pressa, a gente tem todo o tempo do mundo. Paulinha está no número 6? Paula. Paulinha. Ok. Quem está no número 7? Talula. Talula está no número 7. E no número 8? Daniel. Daniel está no número 8. No número 9 está? Maria. Maria. No número 10? Igor. O Igor está no número 10. No número 11? Jaqueline. Jaque no número 11. No número 12? Michele. Michele. E no número 13? Cristiano. Cris. No número 13? No 14? Rodrigão. Rodrigão. E ao lado de Rodrigão, no número 15? Rodrigo. Ok, gente. Vamos botar para todo mundo ficar com aquela pinta de DJ, os bonés e os óculos, para vocês ficarem irados. Isso. Não cabe na cabeça? Não cabe na cabeça? Não cabe. Ah, assim está engraçado. Está engraçado. Vamos lá. Atenção, silêncio. Lucival, vamos começar. Número 1. Tira um disco. Tira da capa e leia o que está no selo. Opa. Manda um jen. Elimina um DJ. De novo, por favor? Mandou bem. Elimine um DJ. Quem é que você elimina? Nossa. Rodrigão. Rodrigão. Pode ir para... Joga o disco em sobre a bancada. Rodrigão vai lá para o banco, ao lado do telão. Ali no palco. Número 2. Diana. Pode ir. Mandou bem. Elimine um DJ. Opa. Quem você elimina? Cris. Cris. Lá para o banco, por favor, Cris. Saca. Pode sair. Então, Lucival e Diana tiraram seus discos e já eliminaram Cris e Rodrigão. Natália, sua vez. O som parou. Você está fora. Pode ir lá para o banco. Não, deixa, deixa, deixa os discos ali e deixa o que você tirou em cima da bancada. Vai lá para o banco, porque há sempre a chance de alguém trazer algum dos eliminados de volta para o jogo. No número 4 está a Janaína, que vai jogar agora. Janaína, pode tirar o disco e diz o que está escrito. A pista lotou. A pista lotou. Traga um DJ de volta, Nath. Trouxe a Natália de volta. Vamos para o número 5, que é o Diogo. Diogo, por favor. O som parou. O som parou. Você está fora. Então, deixa em cima da bancada. Não precisa botar de volta. Deixa do lado de fora. Olha, depois de tirar o disco da capa, deixa o disco do lado de fora, tá? Vamos agora ao número 6, a Paulinha. Paulinha, pode tirar o disco e me diz o que você lê. O som parou. Você está fora. Espera aí, eu não ouvi, Paulinha. Pode dizer. O som parou. Você está fora. Ok.